Música Salve galera, tô aqui na Spalletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje vou trazer aqui para vocês novidades, muitas pessoas não sabem Mas para você que tem o celular da Samsung, tá? A Galaxy está disponibilizando em 3 meses, galera De 90% de desponto em compras até R$25 Vou mostrar para vocês aqui agora, tá galera? O preço da loja, tá? Vou deixar esse vídeo registrado aqui, pois muita gente tem dúvidas sobre isso E não tem vídeo no YouTube relacionado, tá? Então já deixa o likezão para fortalecer, galera Toda vez que alguém pesquisar sobre esse assunto Ele vai aparecer esse vídeo aqui para a pessoa, tá? Então a loja, vocês podem estar observando, né? R$2,99, tá? Os preços, R$29,99 Beleza? Olha as salas, R$311 Isso aqui quanto a promoção vai para R$60 Ó, tá vendo? Olha os preços, tá vendo? Certo? Olha os preços aqui, galera A ração, tá? Certo? E eu gravei um vídeo aqui, eu gravei pelo celular Esse vídeo aqui Vou mostrar para vocês o passo a passo, tá? O que você vai precisar fazer, galera? Primeiro tem o celular aí da Samsung Que tem a Galaxy Store, né? Olha aí, ó Aí eu gravei isso aqui, galera Tá? É, vou mostrar aqui para vocês Esse é o meu celular, tá? Eu gravo na tela do meu celular ali, ó A Galaxy Você vai entrar na Galaxy Store aí, ó Tá vendo? Beleza? E vai baixar o jogo por ela Tá, galera? Você não vai baixar o jogo pela Play Store Tá? Ó, vai aparecer, olha Ó, cupom do mês Obtenho Eu já peguei, tá? Ó, 90% de desconto aí, galera Beleza? Olha aí, olha Você clica ali Pesquisa o nome do jogo Tá? Como é que eu postionei? Você vai pesquisar o nome do jogo Ó, o cupom Cupom Primeiro de janeiro foi quando eu peguei Ele vale até 31 de janeiro, tá? Beleza? Aí você clica aí Ele vai aparecer aí A... Como eles precisam O cupom de desconto E tudo mais Ali, ó O cupom de desconto será limitado A um desconto de no máximo de 25 reais Tá, galera? Então vai dar pra comprar o passo aí É, o passo aí Tranquilhela Vai pagar um pouco no passo aí Tá, galera? Beleza? Ó, aí deixa eu acelerar aqui mais Você vai pesquisar aí O... O jogo ali, tá? Deixa eu colocar aqui pra frente Porque eu gravei o vídeo, né? Pesquisar aí o... O jogo E vai fazer o download dele E entrar pelo... Poxa, você não precisa estar entrando pelo jogo Através daqui, tá? Você vai baixar ele por ali, tá? É, a tela ficou pequenininha aqui Eu tive que gravar outro vídeo Tá, galera? Ó, ela ficou pequenininha aqui Pegar outro vídeo Graver Tá? Beleza? E esse aqui é o outro vídeo, tá, galera? Deixa eu te dar... Bom, aí, ó Beleza? O jogo tá carregando aqui Tá? A mesma loja que a gente viu aqui, ó, galera Olha a loja aí agora, tá? Ó o preço do passe 18,99, tá? 29 e 99 o passe, tá, galera? Beleza? E agora vamos ver a loja aí, tá? Olha a loja A diferença da loja Beleza? Olha aí o preço 3,69 Tá? Mostrando bem rapidinho pra você 3,69 Olha lá, os pacotes que tava, ó lá, 2,49 Que tava 2,99, tá vendo, ó Beleza? Ok 2,49 a caixa Tá? As outras são mais baratas também, tá? Olha só, olha o pacote de modificações 18,99, era 29, tá? Olha o pacote de 3,11 20,99, né? Beleza? E ali Você pode tá comprando normalmente, hein? É... Você vai ter que fazer esse procedimento, né? Olha lá, 2,49 Era 2,99 Beleza? As ações, ó 8,99 E as pacotes de moedas Também, tá? Então, ele barateou muito É... Vou mostrar agora pra vocês aqui no... No... No jogo, tá? Beleza? Cadê o jogo? O preço do passe Vou colocar aqui Tá? É a mesma conta Mesmo jogo Mesma coisa 29,99 Só que lá É... Quando você entra pela Galaxy Não sei como é que funciona Tá? Que traça Você tem parceria É... Não sei como é que funciona, não Só sei que pra quem tem aí E não tem Samsung Galera, não vai funcionar com o celular, não Tô com o celular da Xiaomi Funciona, não Tá? Tô com o celular da Motorola Não Só da Samsung Beleza? Se você foi que nem eu Eu dei preferência Eu ia já comprar um celular novo Tá? Falei, cara Vou comprar um da Samsung E não me arrependo, não Tá? Cadê? Além de ser bom aí Eu ainda vou ter esses descontos Aí agora, tá? Se ficou com alguma dúvida Deixa aí nos comentários Não vai embora com o likezão, não Então, cadê? Deixa o likezão pra fortalecer aí Beleza? E... Tamo junto Eu acredito que é isso mesmo, tá? Você vai baixar o jogo por lá E mais nada Não tem nenhum segredo Tem que ser sua conta Seu jogo Você pode até baixar no celular de outra pessoa Mas só que você adiciona a... A conta do seu jogo lá, né? Você adiciona o seu jogo Beleza? Loga nele E faz a compra aí Normalmente, tá? E outra Aqui na Galaxy Que andará Só tem a opção Pra você comprar pelo cartão de crédito, tá? Ou Paypal, tá? É... Tem como também aí Eu vi umas áreas de fixa aí Tudo mais Vou ver como é que funcionou Nisso daí Como é que faz pra comprar Mas basicamente é isso aí Beleza? Então tamo junto Um grande abraço E fui! E aí Legenda Adriana Zanotto